E aí E aí Sai daí É Miau Jogando Foda-se Mais um dia mais um episódio Aconteceram Contratempos Mais um dia o mesmo episódio Só que perdido novamente A gente gravou Vários episódios de Dead Space E o primeiro corrompeu Então a gente vai jogar o início aqui de novo A gente vai regravar o primeiro E já deixando claro Primeiramente o Jean pegou o Hard aí Porque a gente tinha pegado o Hard antes É, vocês acham que vão jogar no normal? Intrigante Assim, se a gente fizer Alguma piada que não fizer nenhum sentido Pra vocês, eu sinto muito Porque realmente nem a gente A gente não sabe mais o que a gente falou no primeiro episódio Eu não tenho ideia do que a gente falou também Mas eu assumo que a gente não falou nada de muito importante Não, não, não teve nada Pior que não teve nada Lembrando aqui a gente não teve nada de piada que vai repetir não Informação importante É que esse é o fim do mês do medo né O último jogo do mês do medo Não quer dizer que a gente vai parar de jogar jogos de terror Só quer dizer que é o fim do mês do medo Mas no próximo jogo não vai ser terror Depois do Dead Space É verdade Nem sei o que que é o próximo jogo Quem é depois do carteiro? Ah, é tu Pode ser Crash 2 com Leandro hein Nossa, isso tem que ter Ah não Não, esse daí o mundo não tá preparado ainda cara Acho que tem que ser tipo um ano de diferença entre os Crash Mentira O Crash 2 acho que já é mais fácil que o 1 Eu acho que eu vou de... O Crash 2 tem a deslizadinha Star Wars The Force Unleashed hein Star Wars The Force Unleashed Tem uma promessa tua que tá... Já tá marcado É Tem uma promessa tua que tá preso amigo Ah é verdade né Tô preso Um jogo sobre um rapaz meio calvo É Que gosta de fazer altas traquinagens Balões Godongues Esse daí eu falei Ah, eu sei o que que vocês perderam Nosso primeiro episódio foi todo xingando os gráficos do jogo Ah é, a gente falou muito mal do jogo e falou dos peitos da gostosa Que o carteiro não parou de falar Meu Deus, duas luas Ó, duas luas, duas luas Porque é o cu de careca e o cu dela A gente tá numa nave e eu já tô ouvindo dois planetas Um negócio assim que tu falou pra aparecer os tetões E o careca fez mais o planeta É, daqui a pouco o careca faz o eclipse também É verdade Então Estamos esperando o eclipse do careca A gente já jogou um pouco e estamos jogando esse começo e... Pô, esse jogo é muito foda Ah é, eu tenho que explicar também de novo a história do jogo Febre A gente tá indo pra essa nave porque ela perdeu o contato com a gente A gente não conseguia falar com a nave E ficou, porra, o que que aconteceu lá com a nave, hein? Hã? Cadê os tripulantes? Aí a gente tá indo investigar Mano, eclipse da careca E aí acontece o eclipse da careca No exato momento que eu tô explicando isso Igual da última vez Igualzinho, meu E é isso aí, aí tamo chegando ainda na nave O homem sentado aí se chama Isaac Não é o Isaac Newton A piada já foi feita Eu nunca ouvi de um bloco total de comunicações Outro de uma dessas coisas O Isaac do The Binding of Isaac Eidson The Binding of Eidson? O The Binding of Eidson Eidson O que é isso? É um bus que viria um som nisso Ah, Eidson, mano O nome é claro, hein É tipo quando tu coloca o nome do filho de Edson É o Eidson Ah tá, Thomas Eidson É o Thomas Eidson O cara que inventou a Aids Nossa, gente, magia alienígena É quando um vampiro A lixa do ouvido era pra ser choque ali em volta Isso, eu tenho essa voz Era pra ser choque ali em volta O Vitor é tipo Sheldon, mano A magia alienígena Não, isso daqui é física quântica Não, isso daqui é Bazinga 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 Isso daqui é Bangladesh Balongodongues Balongodongues Que isso? Cês viram? Apareceu rapidinho um... O Isaac ali Cara, eu só vi os tetão A raia foda Ih Eles traiam um homem dos bugs de um jogo Caralho, a expressão facial dele é mó foda A cara dele de preocupação Total Mano, parece o... O... O cabeça de Big Big O... Thiago Ventura Porra, igualzinho, mano Big Big Smoke? É, o Big League Smoke É, o Big League Smoke Nunca comi um Big Big 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 Ah, outro detalhe também pra rapaziada A nossa... A espinha aí do personagem Onde fica a vida dele Estamos indo Vamos sair Não, no teu peito, pô Ali, ó É Tá lá, ó Isaac Nelson O carinha dele, mano Tá bonitão na foto 3x4 Primeira pessoa que fica bonita numa foto 3x4 Agora tu já sabe jogar, né? Não tem que ver isso aí Kim Kardashian deve ter ficado gata na foto 3x4 dela Ah, só se for uma foto da bunda dela é 3x4, cara 3 metros por 4 quilômetros, só se for Caralho, bem desproporcionado Cara, a bunda dela, ela bota o champanhe no cu, porra Nada a ver, caralho Ah, é verdade, tem o champanhe no cu Ela segura o champanhe como se fosse uma piroca É pra tomar no cu, né? Ah, ela curte tomar no cu, sapado Ô, mas é... Você fica mais bêbado quando toma pelo cu É verdade, porque o cu não tem filtro, mano Então É que nem cigarros, tu fumar pelo cu, tu pega todos os narcóticos Que isso? Uma caixa burra pras costas do nada, mano Mano Que corrida é essa? Tô correndo todo torto O que, cara? Tô me exercitando aqui, velho Tu não lembra da corrida ser broxa assim, não? Não, lembra dele correr desse jeito assim, ó Corre, dá pra dar pra lado Mano, eu me identifico muito com o Aidsson, velho A postura dele é igualzinha a minha Ah, não, essa é verdade Eu acho que essa piada foi feita lá no episódio 3, cara Não, foi a primeira, foi o primeiro Foi no primeiro, foi no primeiro Caralho, achei que tinha sido muito bem Mas ele anda muito corcunda, mano, é muito feio Thomas Aidsson É porque ele é um cientista nerd, né, cara E ficar no computador dá nisso Não tem o Thomas Aidsson, o matador de vampiros, o filme? Não, é Albert Einstein, não, como é que é o nome dele? Abraham Lincoln Albert Einstein, o matador de vampiros Rapaziada, seus jogos tem que ter um sistema de pegar na bunda da mulherada O Bully tem, não tem? Não consigo alcançar, mano O Bully tem, inclusive A run do Leandro não vai nem ser de zerar a missão Vai ser de tocar na bunda da mulherada Eu vou fazer não Eu vou inventar um novo speedrun Speedrun quanto mais rápido que tu pega na bunda de alguém Tem que ser na bunda da professora também É verdade É, eu vou perguntar, dá pra pegar na bunda da professora? É, eu vou falar, dá, porra Aí tu vai falar, oi, tu nem jogou Aí eu vou falar, é, mas eu vi vídeos Aí tá, mas tu viu vídeos especificamente de pegar na bunda da professora Aí eu vou falar, ah, Pornhub Agora que eu me toquei, né? Pornhub, o hub do pornô É, cara, a gente encontra foda o pornô mundial Cara, e o Red Tub, que é tubo vermelho, mano, que porra é essa? É porque a mulher quando menstrua A mulher quando menstrua O vampiro, ele vai e ele bebe Só que a mulher é vagabunda e tem doenças Que não quis falar pro vampiro É verdade Aí ele vira o Thomas Edison O vampiro, surgiu a doença no vampiro É, Crepúsculo morreu É, Crepúsculo morreu porque o Crepúsculo, o sangue, o sangue com a AIDS da Belle O Crepúsculo tomou o sangue com a AIDS da Belle Tá tudo errado aí nessa informação Não, não, não Só pode ser isso Vira o bigode Bigode is dead Lembrando que tem que sair daí, tem que sair daí, cara Que isso, cara? Essa run foi mais intensa do que a primeira Não dá chute Caralho, ele não deu um chute na porta, gente Ele tá evoluindo no jogo Essa run foi muito mais intensa do que da primeira, mano É verdade Se bem que eu quero relembrar que da primeira vez ele deu uns 5 socos no cara É verdade É a primeira vez ele se assustou, de verdade Não, ele foi espancado pelos monstros, mano Ele não morreu, mas eu lembro que ele entrou nesse elevador com pouca vida Ah, eu tenho que repetir um bagulho também Nossa, gente, me caguei, mano A máscara dele ilumina e atrás do ilumina Vai entender Atrás do ilumina Isso aí tu falou fora do vídeo Isso aí foi entre o episódio 1 e o 2 Não, foi não, foi não Foi sim, foi sim, foi sim Tanto que no começo do 2 tu tá falando sobre isso ainda Foi quando a gente alterou o gráfico pra cocô Ah, é verdade Inclusive talvez tenha algo a ver com o jogo tá funcionando agora A gravação Será? Não sei, né O primeiro episódio corrompeu e o segundo que a gente tinha alterado os bagulhos de gráfico não Qual a resolução que ele botou mesmo? É, eu lembro da gente testar Tá em 4K O 1080 Aí depois voltar pro 4K Ah, é verdade É que esse jogo ele foi feito pra funcionar em 4K, mas na época ninguém rodava né Que? Ah não, voltou O que que voltou? Ele errando as malas Ah tá Ele dando chute na porta pra tentar abrir Tá saindo urina da boca dele Ai Parou Nossa mano Pode ser bom É verdade Eu também mandei Eu também mandei o carteiro botar em 800 por 600 É, ele não colocou Ele não colocou Eu acho que é como o jogo foi feito pra ser jogado Ah é Bom, nesse jogo dá pra desmembrar as pessoas Que é muito foda, é revolucionário Ah é, uma coisa importante Se vocês acharem esquisito ele tá bicando o corpo É porque bicar corpo as vezes dropa munição É verdade Hum Eu ia dizer pra tu pegar uns itens ali atrás Mas daí eu me lembrei que a gente vai voltar pro nosso save depois disso É verdade Então não tem porque ficar catando itens Só a rush Só a rush É Entro da player Barbie Caralho Eu era fãzonda Eu era fãzonda Eu era fãzonda É também a É a música do Toca do Fox Como é que é? Eu era fãzonda Eu era fãzonda A do Toca do Foxy era diferente A intro Era o Super Sonic Macist Rapaziada Eu quero Eu quero que vocês encontrem O vídeo Da creepypasta da Evil Lavine Do Toca do Foxy É verdade Cara Eu só não mando irem atrás dos vídeos do Pacmano Que as coisas do Pacmano não existe mais mano Que o Pacmano Ele tinha um vídeo no Pacmano que era ele imitando o Lula no Meagle Era a boquinha dele no Lula e ele fazia tipo Ei companheiro Companheiro Ah É uma É uma É uma ideia muito engraçada Era tipo a cara do Lula e a boquinha dele só tipo E o companheiro fez a boquinha assim Muito tempo atrás Quando ele era o Pacmano ainda Quando ele era o Pacmano ainda Muito foda Pacman 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 Pua Muito foda mano Ironicamente o nome do Psycho antigamente era Iron Mano não era? Era Iron Mano Caralho Ou seja Os dois Tiveram a ideia de pegar um Era Iron Mano Iron Mano Iron Mano É Imagina se o Psycho tivesse seguido com o nome de Iron Mano Imagina hoje ele ser o famoso por ser o Iron Mano Aí todo mundo comenta a saudade de quando tu usava o skin do Iron Man no Minecraft No Michael Myers No Michael Myers Vocês viram que o Michael Myers Um cara fantasiado de Michael Myers foi preso na praia? Qual praia? Lá fora Numa praia do Inglês Cara, então não me importa Eu espero mais é que Eles se mudam Tem praia em Miami Tem praia em Miami Miami Welcome to Miami Quando o Leandro falou a praia lá fora eu quis dizer literalmente A gente mora numa praia É verdade Tô dentro da água A gente é tipo o Bob Esponja O Bob Esponja já mora na praia Não é que ele mora dentro do oceano Ih, caralho Não, ele mora numa praia Tu nunca viu uma praia dentro do mar? Do Bob Esponja? Do Bob Esponja? Acende fogueira Tem um episódio que Bob Esponja é surfa, não tem? Tem, tem, tem A praia é dentro do mar É onde tem o caranguejo musculoso lá Isso, o Larry É, o Larry é foda Mano, o episódio lá que o Bob Esponja vira musculoso aí Ele fica todo muxo, mano Dá mó dó do Larry O quê? O Bob Esponja ia ficar todo musculoso e ia ficar Brocha? Não, o Larry ia ficar muxo, caralho Brocha? Eu não lembro disso Também eu não lembro dele, Brocha Pô, o Bob Esponja é musculosão Não sei se é novo isso daí Tinha uma música que eu acho que é aquele episódio que o Bob Esponja rasga a calça Não sei se vocês lembram disso Lembro! Lembro! Que o Larry fez estardalhaço O Bob Esponja virou palhaço Mas esse que ele rasga a calça ele não fica famoso por rasgar a calça? Porque todo mundo acha ele engraçado Não tem um bagulho assim? Então, não lembro Eu acho que ele é... Eu não lembro se ele é zoado Qual é que é? Só lembro que tem a música dele ter virado palhaço Parece que essa porta está funcionando, Isaac Aaaaaaah Peraí, isso aí tá gravado já Isso tá gravado Não, mas eu parei no banheirinho Acho que é por aqui Foi aqui que eu parei Ué? Aaaaaah Mas como é que a gente viu isso agora? A gente acabou de ver tu pegando o Stasis e o Leandro falando tipo Ixi Maria É verdade, eu vi isso A gente viu isso agora há pouco O Stasis foi depois Mas foi depois Não, a gente tem que pegar ali Porque aquela gravação começa aqui, mano Aquela gravação lá que eu mostrei pra vocês Começa aqui É... A do Stasis é depois naquela parte que ele tá movendo o bagulho Pra pegar com a garra Então, aquela gravação começa aqui E por falar nisso, vamos acabar aqui E no próximo episódio, vamos começar de outra forma Outro dia, outro momento antes Tchau É verdade Like Tchau 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 Tchau